Pronto, foi. Pronto, deputada, tá, agora tá. 50 anos da psicologia no Brasil é razão suficiente para se celebrar e agradecer a essa categoria de trabalhadores que tem, desde o bem, apresentado uma força de apoio, de real compromisso com a emancipação das pessoas do nosso país. Sobretudo, em setores populares. Eu tenho uma intensidade enorme a essa categoria, certo? Porque a militância do grupo, no passado, na luta de resistência à vitória, na busca de resposta aos problemas da população de São Paulo e do Brasil. Eu queria gostar de deixar aqui no meu registro, o meu abraço e a minha saudadeira a essa extraordinária categoria de profissionais, de psicólogos brasileiros. Obrigada, deputada. Obrigada.